Olá, meninas! E meninos também! Hoje eu tô com o meu irmão Caio E eu tô com a minha irmãzinha, Anny Lindo! Linda! E galera, hoje vocês vão assistir mais um episódio da novelinha Luna A Princesa que Veio do Futuro E olha, eu queria... Minha irmã Dora! Eu queria pedir pra vocês, galerinha, se vocês gostam da gente aqui dos vídeos e do canal Pra vocês deixarem os seus likes aí, muitos likes, porque é muito importante pra vocês Eu vou dar medo aqui, ó Que isso, garota? Dá muito like que eu quero assim, ó Isso, dá muito like! E se inscreva se você não for inscrito E já ativa o... Sine! Ativa! É, clica no... Sininho! Pra receber todos os nossos vídeos novos É isso aí, galerinha! Assista! Vem comigo! Eu acho que ele é igual aquele homem mau Eu vou correr! Vem aqui, menina! Pra onde foi aquela menininha? Mas eu vou encontrar aquela menininha Pra onde que foi ela? Deve tá lá Não demos! Eu estou perdida! E agora? O que eu vou fazer? Ai, eu acho que eu vou atrás dela É, eu vou atrás dela Ô mãe! Ô mãe! Eu vou lá embaixo atrás da Luna, tá mãe? Eu tô preocupada que ela tá demorando Tá calor? Vou tirar meu casaquinho Ai, meu Deus! Estou perdida mesmo! Não estou voltando pra casa na lixe Nem pro mercado Vou procurar mais um pouquinho Vou ver se eu encontro a lixe Opa! Opa! Aqui! Ah! Vou parar lá! Tchau! Meu Deus! Já procurei a Luna no mercadinho Em vários lugares E ainda não consegui encontrar a Luna Caramba, ela não conhece nada Não conhece ninguém Ela não pode ficar perdida Tá tudo muito perigoso Ai, e agora? Eu tenho que encontrá-la de qualquer jeito Que nojo pisei nesse cocô fedorento Tudo por causa daquela menininha Ai, que raiva! Onde tá aquela menininha? Me enganou de novo Eu pego aquela menininha Menininha, tá se achando muito esperta Mas eu vou pegar ela Deixa eu sentar naquele banco ali Ai, caramba! Que nojo! Já sei Vou perguntar pra aquele moço lá Se ele viu alguma menininha passando por aqui Deixa eu ir lá falar com ele Ai, tô tão cansada Boa tarde Hum, que cheiro horrível é esse? Tem cheiro nenhum aqui, menina Tem cheiro nenhum aqui Ai, tá com cheiro de cocô aqui Que horror! O que que você quer? Moço, por um acaso O senhor viu uma menininha passando por aqui Ela tá usando dois coquinhos na cabeça E tem uma roupinha toda rosa O senhor viu uma menininha assim? Ah, uma menininha pequenininha que tava com dinheiro na mão? Ela mesmo, moço Ela saiu pra comprar batata e não voltou pra casa E aí eu vim atrás dela É essa mesma Foi essa menina que me fez pisar no cocô Essa menina insuportável Ela me enganou Muito espertinha ela Mas eu vou encontrar essa menina Então o senhor viu a Luna por aí? É, o que que você é dela? Ah, é como se ela fosse uma irmã minha agora Porque ela tá morando na minha casa Ah, então você vai me ajudar a procurar essa menininha? Ah, ela vai aparecer logo quando ela me ver com a irmãzinha dela Ai, por que que eu fui falar com o estranho? Levanta, levanta e vamos procurar ela Ai, moço, solta minha orelha O senhor tá me machucando, moço Não lemos O animal pegou a orelha da Alice Eu preciso salvar a Alice Um like Eu quero ver E clica aí pra se inscrever E continua no próximo capítulo